Esse é o Funk Consciente, pega a visão É o Botinho, então pega a visão Da janela do meu jota, eu não consigo te ver E pra quem não me conhece, é só tu liga a TV, zera eu ganho De tantas formas, ficou fácil nível hard Vou ter que lançar um cruzeiro, porque já comprei um iate fácil falar Difícil fazer, então pega uma folha e anote o que eu vou dizer Mas não me faça perder tempo, porque tempo é dinheiro Trabalha enquanto eles durmavam, vai realizar primeiro os seus sonhos da vida Não se iluda por qualquer mina, se apega em Deus e na família O que era choro virou graça, meu beck virou fumaça Presença do magnata, nelas criptografada Minha face já estampada quando vai dormir Sonha comigo, chama de vida melhor Melhor, a mão da sua vida Sonha comigo, chama de vida Melhor, a mão da sua vida Sonha comigo, chama de vida Melhor, a mão da sua vida Melhor que ganhar mega cena é viver com elas Jogadão no estilo rave, todo dia é festa Sempre ando fluto, pano na brisa da erva Sou homem de dez namorada e dou conta de todas elas Alguns hectares no nome, umas gomas na arulã Garagem lotada, nem se onde guarda a calma Serei o game da vida, vivo bem, viva lá Vou que dá demais, eu tenho muita história pra contar Desenvolto mesmo Tô, 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 tô no meu momento Pode respeitar Desbravando o mundo Tô no pódio, primeiro lugar Lena tá ricosu É difícil até de acreditar Trindas no contato, vinte na minha cama Trinta mil no patato Quarenta milhões de fato Lena tem amanhã Cinquenta G na corrente Ouro puro No slick sessenta gramas Sonha comigo, chama de vida Diz que eu sou o cara que sempre foi seus desejos Me chama de amor Se ela me pediu dor Coisa as caras glamour E ainda pego de jeito É o botim Então pega a visão